Meus amigos, os verdes do Brasil inteiro estão empenhados com todo entusiasmo na campanha que vai levar Lula e Vizual à presidência da República. Entendemos que esse é o momento que valeu a pena esperar. É o momento que a história nos trouxe com alegria muito grande e nós estamos sabendo viver. Embora na luta da campanha, os verdes também estão engajados numa luta que é contra o mesmo absurdo que o governo do Brasil faz com seu povo, que é tentar que esse povo conviva com a substância minerosa que é o metanol. Os verdes nessa batalha contra o metanol, eles ganharam. Agora existe um veneno muito pior do que o metanol e esse veneno se chama Fernando Polo de Velho. Fernando Polo de Velho e seus aliados, que representa o que existe de mais atrasado na sociedade brasileira. Nós, dos dois verdes, junto com todos os setores progressistas da sociedade, vamos varrer daqui todas essas pestes, todas essas substâncias venenosas e vamos trazer alegria para o nosso povo. Viva Lula, viva o povo brasileiro! Oi, é isso aí, gente! Lula, é o jogo inteiro que tem que ser cruzada! Opa, ontem, lá no interior de Ceará, em Prato, 100 mil pessoas do Comunista Polar. E agora, aqui com a gente, o ex-deputado do Partido Comunista Brasileiro, o companheiro Hermano Paiva. Meus amigos, em nome do meu partido, é um partido tradicional, o Partido Comunista Brasileiro, Eu quero dizer que essa campanha de Lula é a nossa campanha. O nosso candidato do primeiro turno foi Roberto Freire. Mas agora é a oportunidade de somarmos todos nós, esses que lutam há muitos anos no Brasil, como nós, comunistas, para podermos, nesta oportunidade rara, pelo voto. Porque essa é uma grande e rara oportunidade. Eleger um presidente democrático. Fazer uma democracia no Brasil que redistribua a riqueza nacional. Que direcione este país para a independência econômica. Que nos coloque na vanguarda do desenvolvimento. Porque nós somos um país poderoso, de uma gente forte, de uma gente brava, que fala uma mesma língua e que neste momento parece ter o mesmo sentimento que eleger Lula presidente da república. Muito obrigado, meus amigos. Brasil, urgente! Lula presidente! Mas é Brasil, urgente! Lula presidente! Brasil, urgente! Lula presidente! Pela Central Única dos Trabalhadores, o diretor da CUP Nacional, o companheiro Rafael Feire. Companheiros, companheiros, E hoje, companheiros, essa luta é refletida na candidatura do companheiro, onde nós ultrapassamos a luta meramente econômica, onde nós ultrapassamos a luta meramente sindical. E temos um exemplo que nunca tivemos no mundo. Um momento em dia, eleger um candidato operário, eleger um trabalhador de forma independente, sem se aliar com a burguesia, unir os diversos setores, democrático e progressista. A Central Única dos Trabalhadores não poderia ficar ao início, nesse momento em que se estabelece nas eleições, um confronto de classe. De um lado, a classe trabalhadora, e os setores progressistas. E de outro, a direita reacionária, disputando projetos para o Brasil. Projeto de libertação dos trabalhadores, através do governo federal, e projeto de continuidade, de opressão, de miséria, como é o caso do Coro de Melo. Acude na... No meu, 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 vai! No mar, no mar! A gente hoje eu vejo o recado de nós que estamos aqui, meu querido. Está falando nesse comício histórico na cidade do Natal. Digo isso da dominação política e ideológica que já vem aos trabalhadores brasileiros. A corrente sindical classista, que no segundo turno, havia segundo turno, companheiro, A corrente sindical classista não tem mais o que ter de versar. E nós conclamamos a todos os companheiros sindicalistas, a todos os companheiros trabalhadores, a se decidirem a não ficarem em cima do muro, porque é o momento político pelo qual o nosso país passa. Não admite neutralidade. Nós temos que nos definir, companheiros. Temos que nos definir apoiando a única candidatura que realmente representa os interesses dos trabalhadores, do povo e da nação brasileira. Porque de um lado, temos aí a candidatura rula, de um operário, de um trabalhador, de um homem que nunca riou a bandeira dos interesses dos trabalhadores e do povo. E do outro, nós temos glória deste Estado do Rio Grande do Norte a pegar essa bandeira e levar adiante, conversando com o seu amigo na fábrica, na repartição pública, no vazio, enfim, em qualquer lugar, ganhando um voto aqui e outro acolá. E no dia 17 de dezembro, nós marcamos na espada da história deste país um grito de liberdade, de independência e dizer que os trabalhadores estão ao lado de todo o povo brasileiro, das forças democráticas, no rumo de um Brasil diferente, num Brasil onde se possa viver com dignamente. Lula, presidente, José Paulo Vizão, vice-presidente da República. Brasil, o jeque, Lula, presidente. Brasil, o jeque, Lula, presidente. Brasil, o jeque, Lula, presidente. dirigente. O que tem? Trás, em uma assembleia, um dirigente sindical falou a seguinte frase, que ninguém tem a ousadia de duvidar da capacidade política dos trabalhadores. Muitos duvidaram os latifundiários, os especuladores, a burguesia deste país, os grandes comerciantes, os grandes banqueiros duvidaram. Hoje, dez anos depois, aquele que falou essa frase é candidato a presidente deste país e no ano que vem ele será o presidente do Brasil. É o leundo Lula! Lula! Sou o Matal! Sou o Matal! Lula! Lula! Agora é sobre ele! Vai falar ao povo de Natal, ele, que votou a favor de todas as propostas dos trabalhadores da Constituinte. Ele, o gaúcho lá do Rio Grande do Sul, Ele que é professor, que é desembargador e que é o senador do Atadez, o vice de Lula, José Paulo Vizão. Lula presidente, Brasil, o chefe, Lula presidente, Brasil, o chefe, a Lula é o presidente. Conchuga, Alcustão, é Lula e Vizão. Conchuga, Alcustão, é Lula e Vizão. Companheiras e companheiros natalenses, a minha saudação, em primeiro lugar, às crianças de Natal. Porque a grande, a belíssima característica dos comícios de Lula é a presença da criança no colo da mãe, no ombro do pai ou com a sua alegria inundando, correndo em torno do palanque. Luiz Inácio Lula da Silva, antes de mais nada, é o presidente das crianças do Brasil. É o presidente que vai abrir para essas crianças uma verdadeira pátria, que tenha acalento e acalanto para seus filhos pequeninos. Em segundo lugar, o meu abraço para a mulher natalense. Porque a mulher, a mulher com sua experiência, sua tradição de luta, a mulher discriminada juridicamente, a mulher discriminada culturalmente, A mulher discriminada historicamente, ela tem uma têmpera e uma garra que ela é uma das maiores contribuições para levar Lula à presidência da República. Logo, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente das mulheres lutadoras do Brasil. Eu tenho que saudar a juventude natalense, porque a juventude é o sangue nas veias, é a transparência, é a sinceridade, é a espontaneidade E ao mesmo tempo, é a consciência política e social se reelaborando para fazer uma nova história e um novo país. E eu quero saudar, é claro, os adultos, os homens que trabalham, os trabalhadores, os comerciários, os bancários, Os pequenos comerciantes, os pequenos e médios empresários, quero saudar os marceneiros, os serralheiros, os torneiros mecânicos, os que trabalham em fábrica, Porque eles sabem, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente dos trabalhadores do Brasil. E já que eu sou vovô, tenho cinco netos e meio, quero também saudar os vovôs natalenses, porque eles que trabalharam e se aposentaram, eles conhecem o sal da vida. E eles já decidiram e consagraram, inclusive, os aposentados tão injustiçados, eles já decidiram. Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente dos vovôs do Brasil. Luiz Inácio Lula é o presidente dos vovôs do Brasil. Olha aqui, pertinho, o mar está chegando, 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 de onda em onda, chegando. E aqui, no coração do povo brasileiro, investido de seu sentimento de comunidade, sabe quem é que está chegando, 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 é o Lula que está chegando na presidência do Brasil. Ah, mas o garoto propaganda, que está disputando um concurso de Mr. Farolim, o príncipe encantado. O príncipe encantado, o príncipe encantado, pai, pai, vocês viram, vocês viram nos debates, levou umas bordoadas, não levou? Se ele tivesse participado dos debates, no primeiro turno, não estava no segundo, não estava no segundo, porque não tem categoria, porque não tem substância, porque ele precisa ter consciência, porque elaboram fantasias. E quando leva umas bordoadas, estremece todo, eu acho que desaparece no suor, até o perfume francês, que lhe asa no lobo da orelha. Mas, sabe, os fracos, quando querem vencer, usam de qualquer estratégia, de qualquer expediente. Então, eles começam a cochichar, inclusive aqui em Natal, começam a cochichar. Olha, se você ajudar a colocar o Lula na presidência, o Lula vai fechar as igrejas. Se vocês colocarem o Lula na presidência, ele vai fazer uma reforma agrária e vai pegar a terra dos pequenos e dos médicos, de todo mundo. Se vocês colocarem o Lula na presidência, quem tiver duas televisões vai perder uma, quem tiver uma casa com quatro quartos, o Lula vai botar a gente dele em dois quartos. Quem tiver automóvel, o Lula vai ver se é velho ou novo, se for novo, vai tirar. Então, até parece brincadeira, mas nós somos um povo muito grande, muito infeliz. Nós temos contingentes sociais que ainda não organizaram a cabeça. Esse movimento que nós estamos fazendo aqui, não é apenas um movimento eleitoral. Isso é um movimento histórico que só se tornou possível pelo trabalho dos partidos de esquerda. O PCdoB, o PCP, o PSP, sobretudo o PT que em dez anos organizou grandes dimensões para a sociedade brasileira. Com a colaboração da igreja proletista e com o avanço que o Lula desencadeou e fez progredir no sindicalismo brasileiro. Hoje, hoje, grande parte da população brasileira tem conhecimento de sua identidade e de sua dura realidade. E é por isso que o Lula se transformou na encarnação dos sonhos, da fé, da esperança, da força, da energia, do calor, da vibração, da tristeza e da alegria do povo brasileiro. Mas existem dimensões, contingentes sociais, onde a cabeça não está organizada. Então, ali, os meios de comunicação de massa, subrepticiamente, isto é, as escondidas por baixo, vai introjetando, introjetando, na cabecinha dos pobres, justamente os mais pobres. Porque eles, eles estão excluídos da sociedade. Eles não conseguem se arregimentar, não conseguem organizar-se. E quem não organiza a sua comunidade, o seu sistema de relações, também não consegue pensar. Aí vem a Globo e bota na cabeça, como quem dá uma injeção, bota na cabeça um príncipe encantado, e eles não sabem porquê. Não querem saber porquê. Mas, começam a votar no arcanjo luciferino, que desce para eles, numa nuvem, e bonitinho, parece um deus. Aí, é que está. Nós temos que amar essas pessoas. Nós não temos que ficar irritados com essas pessoas pobres. Nós temos que ir lá, com a nossa ternura, pegar a mão deles e dizer, vem, meu amigo, vem, nós somos brasileiros, vamos pensar a sua realidade. Onde é que você mora? O que é que você come? Que comida você põe na mesa para os seus filhos? Que escola você tem? Que livros você lê? Você sabe ler? Você recebe jornais? Meu Deus, a sua vida é uma vida que, excluído da sociedade, o seu candidato não pode ser um príncipe. O seu candidato tem que ser um trabalhador. O seu candidato não pode ser da casa grande. O seu candidato tem que ser da senzala. Meu Deus, o seu candidato não pode ser um bilionário. Tem que ser um operário. Tem que ser um operário. O seu candidato tem que ser aquele que representa você. Tem que ser Luiz Inácio Lula da Silva. Minha gente, essa história de cristão e não cristão é uma história muito cínica. Então o príncipe chama a televisão, ajoelha numa igreja, manda rezar uma missa e se diz para o povo cristão. Mas eu pergunto para você, quem é cristão respeita a Deus, não respeita? E quem faz de Deus um cabo eleitoral não é cristão, porque está desrespeitando Deus. Olha, nós, nessa grande aliança dos partidos de esquerda, nós temos ateus, temos sim, responsáveis, boas pessoas, sabem o que fazem. Temos materialistas, temos sim. É uma concepção e um direito deles pensar que a verdadeira filosofia que expressa a realidade é a filosofia materialista. Mas nós também temos cristãos. Temos padres, temos bispos, temos pastores, temos luteranos, temos evangélicos, temos da Umbanda. Nós não fazemos discriminações entre as pessoas por suas religiões. Nós defendemos a maior e mais ampla liberdade religiosa, como nós defendemos todas as liberdades. Agora, nós respeitamos Cristo, seja como homem, seja como Deus. E é curioso observar que Jesus Cristo era marceneiro como seu pai na terra, assim como nós temos um candidato que é torneiro mecânico. Cristo, o grande líder da humanidade, era um trabalhador, lutando pelos pobres contra os fariseus. E sabem de outra coisa? Se a gente lê os evangelhos ou a Bíblia, a gente vai enxergar coisas que ensinam muito. Aqui no Brasil, a discriminação entre ricos e pobres e miseráveis, marginalizados e excluídos sociais, faz com que o Lula diz frequentemente isso no seu discurso. As vezes, as brasileirinhas de 14, 15, 16 anos de idade, tenham que vender o seu corpo por um prato de comida. E esses burgueses, esses fariseus do tempo, desprezam as prostitutas. Nós queremos dizer que uma vez, os ricos de Jerusalém, estavam apedrejando Madalena. E Jesus se interpôs entre os burgueses fariseus daquela época. E apontou uma pedra para Zebedeu, o príncipe Collor daquele tempo. E disse, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. E ninguém jogou. E depois Cristo lavou os pés de Madalena. E beijou os pés de Madalena. Assim como nós, diante da tragédia da menina pobre brasileira, que entrega seu corpo por um prato de comida. Nós, vocês e eu e o Lula, somos capazes de lavar os pés dessa menina símbolo. Beijar os pés dessa menina símbolo. Porque nós queremos que todas as jovens, todas as adolescentes deste país, tenham condições de acesso à dignidade da existência. Isso é que é cristianismo. Cristianismo, companheiras e companheiros, eu vou dizer para vocês. Lula, Lula, Luleu, 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 Lula, Lula. É a cidade aqui do Sol, 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 é a cidade aqui do Sol.